Bom dia, galera! Vamos aqui dar continuidade para a nossa aula. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre força, porque a gente estudou um pouco sobre aceleração média, a gente viu velocidade média, função horária. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre força, que é a parte da dinâmica. Então nós vamos um pouquinho da cinemática, que é a questão do movimento, e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a dinâmica. Então vamos começar mesmo primeiro o que a dinâmica estuda. A dinâmica é a parte da física que vai estudar de novo, novamente com movimento e suas causas. Então nós vamos ter o seguinte, agora a gente vai continuar também com movimento, mas dentro da parte da dinâmica. Então vamos começar mesmo com o que seja força. No nosso cotidiano, a gente está sempre aplicando força, né? Porque se você vai pegar um mero objeto, você precisa aplicar uma força. Porque só você colocar um objeto, você não vai conseguir levantar esse objeto se você não aplicar uma força sobre ele. É a mesma coisa que você vai olhar para o objeto e dizer, vem aqui, vem aqui. Porque ele não tem, você tem que se deslocar e aplicar uma força sobre ele. Então força é o resultado de interação entre dois corpos. Ou seja, o objeto que você está lá, você vai pegar e vai aplicar uma força sobre ele. Essa interação pode ser de contato ou a distância. Como é que eu posso contato? Eu pego aqui o pincel, eu estou tendo contato com o pincel. Mas eu também posso fazer com que esse pincel chegue até ali sem ter um contato diretamente na distância. Como? Eu posso pegar um fio, amarro um pincel e vou aplicando uma força, puxando um pincel, digamos, de 10 metros. Esse pincel vai chegar até ali. Mas eu vou estar, sim, aplicando uma força sobre ele. Porém, eu não vou ter uma força diretamente de contato, né? Mas é uma força à distância. E uma força, ela pode ser também produzida em uma força de equilíbrio. O que é também conhecido como a gente vai ver, de força resultante. O que é algo que está em equilíbrio, não é? Digamos que você vai no supermercado, vai comprar um saco, dois quilos de farinha. E eu acredito que vocês devem lembrar daquelas barras das suas amigas, né? Que é com o prato. Então, do lado tem um peso que ele vai equilibrar com o que você vai comprar. Então, quando você equilibra, a força resultante dessa vai ser igual a zero. Ou seja, há uma variação de velocidade ou uma deformação de velocidade. Bom? Então, dentro disso, você também pode ter um equilíbrio estático. Quando é que você vai ter um equilíbrio estático? Quando a sua velocidade é zero, ou seja, vai estar em repouso, e quando também a sua resultante é zero. Então, para você ter um equilíbrio estático com essa força, nós vamos ter que a velocidade, ela tem que estar em repouso. O que é repouso? Está parado, zero, não haver velocidade. E o equilíbrio vai ser dinâmico. Quando é que o equilíbrio vai ser dinâmico? Então, novamente, nós vamos ter que a força resultante vai ser zero e ver que a velocidade vai ser constante. Para uma velocidade ser constante, como você já sabe, elas vão ter a mesma velocidade e, porém, vai ser diferente de zero. Então, se você tiver a velocidade diferente de zero, nós vamos ter velocidade constante. Então, digamos que é dez metros por segundo ou dez quilômetros por hora, então, você vai ter uma velocidade constante em determinado ponto que ele for passando. E a unidade de medida, como vocês já sabem, de força, é nítico, vá, N, de representação de nítico. Então, nós vamos aqui só estudar essa questão de força que está tanto presente no nosso cotidiano, que vocês estão usando diariamente e, às vezes, nem sabem que, de fato, tem uma parte da física que vai explicar. Como eu já falo muito para vocês, é a física de tudo o que a gente imaginar, a física pode estar no nosso cotidiano. Então, a força, como vocês já sabem, é uma grandeza vetorial. O que é que ela vai ser uma grandeza vetorial? Porque vai ter esse fato direção, modo e sentido. Então, sempre que você tiver algo que vai apresentar direção, modo e sentido, nós vamos ter uma grandeza vetorial. Vamos ver aqui, detalhadamente, cada um, ou seja, vamos ver módulo, direção e sentido dessa força. Como é que ela vai estar aplicando em um determinado ponto que a gente queira. Primeiro, vamos ver o módulo. O módulo é o quê? O valor numérico que vai acompanhar a unidade de medida. Digamos que você tenha 10 N, né? Então, o módulo, no caso aqui, vai ser 10 N, que é a unidade de medida de força, que é a N, e o módulo é o valor numérico, né? Que, no caso, é quanto? 10. Direção. É a reta, né? Qual o sentido que ela vai, se ela está indo para a esquerda ou para a direita? Digamos que você vai ter isso aqui, ó. E o sentido é a orientação da reta, novamente, se está indo para a esquerda ou para a direita. Então, no forço, nós vamos ter esses três tipos. Módulo, direção e sentido. E ambos são classificados como uma grandeza vetorial. Agora, só para darmos continuidade, nós vamos ver aqui, ó, sistema de força. A gente abre força, agora a gente vai ver o sistema. O que é o sistema de força? É a ação de duas ou mais forças que vai aguardar um pouco. Então, você vai imaginar aqui o seguinte. Deixa eu só apagar aqui esse setinho da luta. Você vai imaginar aqui, ó, o seguinte, que nós vamos ter aqui um bloco, como vocês estão documentando aqui esse bloco. Você vai observar o seguinte. Quantas forças podem estar atuando aqui nesse bloco? Aqui nesse bloco você pode atuar várias forças, né? Colocando apenas quatro, mas em um determinado bloco que você pega, vai estar atuando várias forças. E que o resultado final da atuação dessas forças nesse bloco, ou no objeto que você queira, vai ser o que a gente conhece como força resultante. Tá? Então, você tem duas formas de encontrar uma força resultante atuando num bloco. Primeiro, a gente precisa saber o que é força resultante. A gente já sabe o que é força, né? Então, tudo que você aplicar em determinado, a gente vai ver que você está aplicando força. Mas o que é força resultante, ó? É a soma de todas as forças que atuaram no bloco. Vamos imaginar o seguinte. Que eu tenho aqui uma força F1 igual a 5 N. Uma força F2 igual a 6 N. Uma força F3 igual a 7 N. E uma força F4 igual a 8 N. Quantas forças a gente tem ali? A gente tem quatro forças atuando sobre esse bloco. Então, se eu quero fazer a força resultante, eu vou somar essas forças. Primeiro, F1 mais F2 mais F3 mais F4. Aí você olha para o exemplo, né? Que foi esse blocozinho aqui. E vai só substituir. Aí você vai fazer o seguinte. Força resultante vai ser igual a... Quem é F1? 5. Mais... Quem é F2? 6. Mais... Quem é F3? 7. Mais... Quem é F4? 8. Logo, a força resultante vai ser igual. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 7 dá 18. 18 mais 8 dá 26 N. Logo, a força resultante atuando nesse bloco é de 27 N. Mas nós temos outra forma diferente. Que é quando na força há a mesma direção e há o mesmo sentido. Quando você tem na força, no teu bloco, que a tua força vai estar atuando na mesma direção e no mesmo sentido, como é que esse bloco que vocês estão vendo, você observa que você tem duas forças. F1 e F2, F1 e F2, né? Nós, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos dizer que F1 vale 16 N. E F2 está valendo 15 N. Se ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a sombra. Aí você vai ter aqui, olha. Como é a sombra? Você vai fazer F1 é igual a 16 N mais 15 N, que aqui é a tua força resultante. Então, você vai ter que a força resultante vai ser de 31 N. Ok? Agora, se você vai ter agora o sentido contrário. O que é o sentido contrário? A direção e o sentido, elas não vão estar na mesma direção. Um vai estar para a esquerda e o outro vai estar para a direita. Então, você não vai fazer a sombra das forças, mas sim a sombração da força. Por quê? Eles estão em sentidos contrários, ou seja, estão em sentidos diferentes. Então, imagina aqui, olha. Um blocozinho, você vai ter uma força F1 para cá. Digamos que aqui vai valer 8 N. E você tem uma força F2 para cá, uma F1, que vai valer 9 N. A força resultante, como você está vendo aqui, que eles têm sentido em direção contrária, vai ser uma subtração. Então, você vai ter o quê? F1 menos F2, que vai ser quanto? A força resultante vai ser igual a 9 menos 8. A força resultante aqui vai dar quanto? F1 menos F2, que vai ser igual a 1.000. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu fiz para vocês, como eu não coloquei nem qual era a direção, nem qual era o sentido das forças, eu apenas estou só a soma. Porque eu usei apenas o conceito que é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, se ela não está aqui me dizendo qual é a direção e qual o sentido, eu vou fazer só a soma das forças que vai estar atuando sobre ele. Porém, quando na questão, ela me especifica que ambos estão em direção e sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou fazer a soma das forças, porque vai estar tudo em uma direção e sentido. Se eu tiver direção e sentido contrário, ou seja, um para para a esquerda e outro para a direita, ou seja, eu vou fazer a subtração da minha força resultante. Então, você pode observar, calcular das duas, três formas. Mas, geralmente, na questão, ela vai dizer como é que funciona cada um segmento da força resultante. Tá certo, galera? Na próxima aula, a gente continua. Até a próxima.